Hi, pessoal! Tudo bom com vocês? Gente, hoje eu vim trazer um especial de Halloween pra vocês, igual eu trouxe no ano passado, de uma maquiagem, sim, artística. Gente, eu amo essa época do ano pra fazer, trazer todas as maquiagens artísticas. Tudo bem que eu já faço também no resto do ano, mas especialmente no Halloween eu também amo. E hoje eu vou estar trazendo aqui uma maquiagem maravilhosa, então eu vou muito ansiosa pra fazer um challenge com ela. Então, se você não me segue no Instagram... Instagram? Instagram, bora me seguir, arroba em março. Eu vou ter postado já o challenge, eu acredito, antes desse vídeo subir, então corre lá pra você ver. Que é nada mais, nada menos do gato da Alice, meu filho das maravilhas. Gente, sou muito apaixonada e eu queria muito fazer. Então, bora lá conferir. E é isso, daqui pra frente eu vou estar narrando pra vocês enquanto eu vou fazendo a maquiagem, porque eu vou estar gravando o challenge e aqui o vídeo ao mesmo tempo, mostrando os detalhes pra vocês. E eu espero muito que vocês gostem, lembrem de avaliar o vídeo. E a gente vai ter os 18 mil inscritos. Gente, tô subindo muito, muito rápido. Vocês são incríveis, sério. Sejam extremamente muito, muito, muito bem-vindos. E agora vamos lá, né, que tô ansiosa. Então, pra começar, eu iniciei pelas sobrancelhas, com essa paletinha da Ruby Rose, com a cor rosa, pra eu já ir entrando no clima. E, gente, é a primeira vez que eu preenchi colorida e eu amei, sério, achei incrível, bem diferente. E eu preenchi da mesma maneira do vídeo que tem aqui no canal. A única diferença é que eu coloquei muito mais sombra pra pigmentar bastante, até porque minha sobrancelha é escura, então o rosa tinha que aparecer. E depois eu peguei a cor vinho pra contornar a sobrancelha, porque eu vi que tava um pouquinho fraco com o rosa. Então ficou bem melhor, eu achei que pigmentou mais por ela ser mais escura, né? Depois eu passei o pentinho ali pra esfumar o início. Depois disso eu fui pra base e eu, antes de aplicar no rosto, eu delimitei as sobrancelhas. E com a base, porque com o corretivo ia dar um destaque pra sobrancelha, por ser mais claro. E eu não queria isso, então eu já fui com a base pra ficar tudo igual ao do rosto. Mas eu optei por fazer primeiro a sobrancelha, porque eu gosto, gente, eu prefiro, eu acho que fica melhor do que depois. Então eu fui para o primer, esse daí, esse primer é tipo um olhinho, então desliza muito bem a base, é muito ótimo pra usar antes. Eu apliquei com o pincel língua de gato e depois fui ajeitando com a esponjinha úmida. Uma dica antes de vocês irem direto com a esponjinha é pegar um pouquinho de base com a esponjinha pra ela não ocorrer de tirar a base quando você for ajeitar ali. E agora para o olho, coloquei o corretivo pra deixar, dar uma base ali pra sombra e fui com a sombra vinho. A mesma que eu usei pra contornar a sobrancelha. E com ela eu coloquei só no canto externo e fui só colocando ela no côncavo como se fosse mesmo uma marcação, tá? Porque como eu ia fazer o cut depois, eu queria que ali aquela área ficasse bem escura mesmo. Pra esfumar esse contorno que eu fiz no côncavo com a cor vinho, eu fui naquele rosinha, que foi a primeira sombra que eu usei na sobrancelha, e fui esfumando ali em vai e vem, mesmo com o pincel bem, bem, bem fofinho. E o segredo de esfumar, gente, é ter paciência e não cansar as mãos, porque você tem que ficar ali até esfumar bem bonitinho. Reforcei ali, onde eu queria que ficasse um contorno mesmo, até a gente marcado com a cor vinho. E para o cut, depositei ali um pouquinho de corretivo pra ir fazer com o pincel. Esse pincel que eu tô usando é o mesmo que eu delimitei na sobrancelha, e ele é maravilhoso, gente. Ele é tipo uma língua de gato, só que pequenininha, sabe? E fui fazendo ali. Esse tipo de cut é aquele que tem o canto interno aberto, então se vocês verem, ele ficou um pouquinho mais aberto, porque foi intencionado mesmo. É um tipo de cut, na verdade esse é o semi-cut, né? E só vai até a metade. E depois disso, eu fui pra selar com a cor laranjinha. É um laranja meio arrosadinho, vamos dizer assim, que é um coral da mesma paleta. E pra terminar ali, eu fui na cor amarela da paleta da Katarina Hill, e apliquei ela no canto interno do olho. Pra lembrar um pouquinho mais o gato que o olho dele, se eu não me engano, era amarelo, mas eu me inspirei numa maquiagem que eu vi no Pinterest também, então eu coloquei essa. Agora, pra delineado, eu usei esse delineador da Dylos, o nome dele é Kat. É delineado gatinho, né gente? E fui ali fazendo com esse pincel, que ele é bem, bem, bem pequenininho e fininho. Ele é da Macrylan. Agora, tirei toda a sombra que tinha caído ali e coloquei um pouquinho de corretivo e selei com pó translúcido, tá? Agora, eu fui para o delineador branco, esse delineador branco é da Max Love, e eu fui fazendo o delineado tipo inverso, vamos dizer assim, porque ele foi feito rente à linha d'água, como vocês podem ver, e eu fiz um puxadinho ali no início, mais felino mesmo, pra fazer o formato do olho de um gato. Isso que é a ideia desse delineado aí, inferior. E o mesmo eu fiz no início do delineado superior, com o delineado preto, né? E acompanhei ali o branco. Depois eu fui contornando esse branco pra dar o formato de um aumento no olhar, né? Então, ficando o final do olho arredondado, porque a gente puxa ali, ó, arredondando, e o início puxadinho mesmo, pra ficar igual de um gato. Eu fui aplicando o Curvex e o rímel nos meus cílios, pra depois aplicar os cílios postiços. Esse cílios postiços, ele é um pouco mais longo no final, pra acompanhar mesmo o delineado gatinho. Eu acabei não filmando, mas eu peguei uns cílios, o meu que eu não usava, e cortei ele em pedacinhos pra fazer os cílios inferiores nessa base, nesse aumento que a gente fez aí do olhar. Então, eu apliquei ali um pouquinho de cola e fui aplicando os pedacinhos pra dar esse aumento, dar mais realidade nesse aumento que a gente fez. Eu achei que ficou muito, muito fofinho. Então, aí eu já pulei, né, pra fazer mais rápido o outro olho também, e fui para o contorno no rosto inteiro. Então, eu peguei aquele rosa mais clarinho da paleta, e fui fazendo, deixando ele mais concentrado nos contornos do rosto, então nas partes que a gente geralmente já contorna na maquiagem básica, né? E fui fazendo isso com essa cor rosa. E o que restava no pincel, o restinho, eu ia levando pro centro do rosto. Então, já pra deixar tudo rosinha, mas não tão forte. Depois disso, eu fui pra cor vinho, pra reforçar e deixar mais escuro esse contorno. Fui fazendo da mesma maneira, levando o restinho pros outros lugares. E depois eu fui pro contorno do nariz, é bem básico, gente, não tem segredo nenhum, não precisa de nenhuma técnica, eu fiz mais o básico, que é o contorno nas laterais e embaixo, até porque a gente vai pintar ali mesmo. Então, era mais ali pra ligar os olhos no nariz, igual de um gato. É só acompanhar o formato do rosto de um gatinho mesmo. E depois eu optei também por pintar ali a área do meu cabelo e da minha orelha. E, gente, não foi tão bom que eu tô com a cabeça rosa até agora, depois que eu fiz isso. Mas eu achei que o resultado ficou melhor. Depois eu peguei o corretivo com uma esponjinha e fui dando alguns pontos de luz aí, porque eu achei que eu tinha passado muito rosa. E agora a gente vai pra parte da pintura. Eu usei essas tintas da Colormake e fui ali traçando com um pincel língua de gato, um pouquinho mais largo, mas do pequenininho também. E fui fazendo esse formato pra lembrar listras do gato, da Alice mesmo, que ele tem nessas entradas e afins. E eu fui fazendo mais arredondadinho. Porém, eu não gostei muito do formato, eu achei que eu fui... Eu me empolguei, então eu vim com algodão e fui tirando o excesso pra aumentar ali, pra ficar mais uma linha mesmo e não quase tudo pintado de rosa, e sim mais os detalhes. Então eu selei essa tinta com essa sombra neon que brilha no escuro. Pra fazer a imitação do focinho do gato, fiz meio que num formato de coração e pintei tudo até embaixo do nariz. E selei também com a tinta neon. E depois, gente, eu fiz essa cara triste porque eu tive que arrumar ali as listras, porque como eu falei, eu tinha me empolgado muito com a tinta. Então eu só tirei mesmo com algodão e demaquilante e acertei, cobrindo com a mesma sombra que eu tinha usado anteriormente. Fui pra parte da boca e pra isso eu usei esse pincel bem fininho e fui puxando inicialmente do focinho, igual o de um gato mesmo. E não teve muito segredo, o segredo é usar pouquinha tinta pra fazer só ali o esboço e depois você reforça. Agora pra parte dos dentes, eu fui pro branco, né? E é importante fazer antes os dentes pra depois preencher o fundo preto. E ali na boca eu fiz só umas ondulaçõezinhas com os dentinhos pequenininhos e depois eu fui fazendo a presa, eu deixei um pouquinho maior e depois eu fiz tudo em formato de triângulo. Pra contornar a boca, o segredo também pra não ficar cinza e não esbarrar ali no branco é sempre que você passar uma vez o traçado com o pincel, você não passar a segunda e sim pegar mais tinta preta e passar, pra não acontecer de ficar cinza e esbarrar no branco. E antes de preencher dentro, é melhor você também contornar dente por dente ali, igual vocês viram. Eu contornei um por um pra depois preencher só por dentro, pra não ter erro de errar ali e acabar esbarrando nos dentes e desmanchar, porque tinta é algo bem chato pra consertar, então tem que fazer essa parte com bastante delicadeza. Agora eu também contornei o focinho, fiz o mesmo formato que eu tinha feito com a tinta, um pouquinho parecido com o de um coração ali em cima e fiz um leve traçado pra ligar na boca, igual os que os gatinhos têm mesmo no centro do focinho. Pra parte do pescoço, fui fazendo algumas listras dessa cor, eu cheguei no tom, eu misturei um pouquinho de rosa com o vermelho pra ficar do mesmo tom do meu rosto e fiz as listras normalmente e não levei até trás, né, porque era mais pra gravar o challenge e esse vídeo pra vocês, então eu só fiz na frente mesmo. E depois eu escolhi fazer tipo de uma sombra por trás, então eu peguei um tom um pouco mais escuro e fui fazendo como se essas listras estivessem dando voltas, tá? Vocês vão entender, na hora que ficar tudo escuro, dá um efeito muito legal. E as partes que sobraram, eu pintei com preto pra dar o fundo e esse fundo se juntar com o tecido que tá atrás de mim. E, gente, o efeito fica muito bacana. Eu acabei não gravando, eu não sei porque se eu perdi o vídeo, coisa do tipo, mas nas listras rosas mais clarinhas, eu passei também a sombra neon pra brilhar no escuro e dar um destaque maior nessa pintura. Eu deixei ali um pouco, esbarrei em alguns lugares, mas depois, gente, eu fui só consertando. E foi isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Challenge eu passei lá no meu Instagram e aqui no canal também, que eu vou estar trazendo pra cá pra vocês estarem vendo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho